Música Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai Nosso Hoje a liturgia nos convida a debruçar-nos sobre a oração mais importante que existe, a oração de Jesus. São breves frases que condensam, com uma profundidade imensa, o que é mais importante na vida, o que conta para um discípulo de Jesus. Trabalhar e desejar que Deus seja santificado, honrado, conhecido, amado, adorado. Que o seu reino se realize no meio de nós. Que o reino de Deus aconteça na nossa vida e na vida das pessoas ligadas a nós. E para isso, é necessário que a nossa vontade seja a sua vontade. Que nós renunciemos às nossas fúteis vontades para aderir totalmente, com o coração e a vida, a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos o pensais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se vós perdoar de seus homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoar de seus homens, Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Papa Francisco dedicou 16 catequeses, que são as audiências da quarta-feira, à oração do Pai Nosso. E nós hoje meditamos utilizando a quinta, muito bonita e iluminante, que nos faz entender com profundidade o sentido da palavra Pai. Eis o que diz Papa Francisco. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Prosseguindo as catequeses sobre o Pai Nosso, hoje começamos pela observação de que, no Novo Testamento, parece que a oração deseja chegar ao essencial, até se concentrar numa única palavra, Abba, Pai. Ouvimos o que São Paulo escreve na Carta aos Romanos. Não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E aos Gálatas, o apóstolo diz, A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, Abba, Pai. Repete-se duas vezes a mesma invocação, na qual está condensada toda a novidade do Evangelho. Depois de ter conhecido Jesus e ouvido a sua pregação, o cristão já não considera Deus como um tirano, um ditador que se deve temer. Já não tem medo, mas sente florescer no seu coração a confiança nele. O cristão pode falar com o Criador, chamando-o Pai. A expressão é tão importante para os cristãos, que muitas vezes se conservou intacta na sua forma originária, Abba. É raro que no Novo Testamento as expressões aramaicas não sejam traduzidas em grego. Devemos imaginar que nestas palavras aramaicas tenha permanecido como que gravada a voz do próprio Jesus. Respeitaram o idioma de Jesus. Na primeira palavra do Pai Nosso, encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã. Não se trata apenas de usar um símbolo, neste caso, a figura do Pai, relacionado com o mistério de Deus. Ao contrário, trata-se de ter, por assim dizer, o mundo interior de Jesus derramado no nosso próprio coração. Se realizarmos esta operação, poderemos recitar verdadeiramente o Pai Nosso. Dizer Abba é algo muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar a Deus Pai. Eis por que motivo alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, Abba, com Papai ou Paizinho. Em vez de dizer Pai Nosso, dizer Papai, Paizinho. Nós continuamos a dizer Pai Nosso, mas com o coração, somos convidados a dizer Papai, Abba, a ter com Deus um relacionamento como de uma criança com o seu pai, que diz Papai, diz Paizinho. O efeito, estas expressões, evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto da infância. A imagem de uma criança completamente envolvida pelo abraço de um pai que sente ternura infinita por ela. E por isso, caros irmãos e irmãs, para rezar bem, é necessário chegar a ter um coração de criança, não um coração suficiente. Assim não se pode rezar bem. Como uma criança no colo do seu pai, do seu papai, do seu paizinho. Mas certamente são os evangelhos que nos introduzem melhor no sentido desta palavra. O que significa para Jesus esta palavra? O Pai Nosso adquire sentido e cor se aprendermos a recitá-lo depois de ter lido, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, no capítulo 15 de Lucas. Imaginemos esta prece pronunciada pelo filho pródigo, depois de ter experimentado o abraço do seu pai. que eu tinha esperado por muito tempo. Um pai que não se recorda das palavras ofensivas que ele lhe dirizia. Um pai que agora lhe faz entender simplesmente a falta que tinha sentido dele. Assim descobrimos como aquelas palavras adquirem vida e força. E nós também nos interrogamos como é possível que tu, o Deus, conheças unicamente o amor. Tu não conheces o ódio? Não. Deus responderia, eu só conheço o amor. O pai daquela parábola tem modos de agir que recordam muito o espírito de uma mãe. São sobretudo as mães que perdoam os filhos, que os defendem, que não interrompem a empatia em relação a eles, que continuam a amar, mesmo quando eles já não mereciam mais nada. É suficiente evocar esta expressão, Abá, para que se desenvolva uma prece cristã. E nas suas cartas, São Paulo segue este mesmo caminho e não poderia ser de outra forma, porque é a vereda ensinada por Jesus. Esta invocação contém uma força que atrai o resto da oração. Deus te procura mesmo que você não o procure. Deus te ama, ainda que você o tenha esquecido. Deus enxerga em ti uma beleza, não obstante você ache ter desperdiçado inutilmente todos os teus talentos. Deus não só é um pai, mas é como uma mãe que nunca deixa de amar a sua criatura. Por outro lado, há uma gestação que dura para sempre, muito além dos nove meses da gestação física. Trata-se de uma gestação que gera um circuito infinito de amor. Para o cristão, rezar significa dizer simplesmente Abá, dizer Pai, Papai, Paisinho, Pai querido, mas com a confiança de uma criança. Pode ser que também a nós aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com o filho pródigo, ou então, precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo. Ou ainda, errar e ficar paralisados por um sentido de culpa. Nestes momentos difíceis, ainda podemos encontrar a força para rezar, recomeçando pela palavra Pai, mas dita com o sentido terno de uma criança, Abá, Papai. Ele não nos esconderá o seu rosto. Recordem bem, talvez alguém tenha dentro de si coisas desagradáveis, que não sabe como resolver. Tanta amargura por ter feito isto e aquilo. Ele não esconderá a sua face. Ele não se fechará no silêncio. Diga para ele, Pai, e ele te responderá, você tem um pai. Sim, mas eu sou um delinquente. Mas você tem um pai que te ama. fale para ele, Pai, comece a rezar assim, e no silêncio, ele nos dirá que nunca nos perdeu de vista. Mas Pai, eu fiz isto. Nunca te perdi de vista, vi tudo, mas permaneci sempre ali, perto de ti, fiel ao meu amor por ti. Esta será a resposta. Nunca vos esqueçais de dizer, Pai, obrigado. Com estas palavras se conclui a rica reflexão do nosso Papa Francisco e com o coração cheio, vamos reler de novo o trecho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos o pensais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Música Amém. 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 Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos concretizar o nosso propósito hoje. Amém. 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 Pai querido, Pai amado, paz e alegria a todos. Amém. 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 enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama clama a papai 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 A prova de que sois fim É que Deus enviou Aos vossos corações O Espírito de Seu Filho O Espírito de Seu Filho Abapai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal